Quanto custa um Super Nintendo? Quanto que você pagou em um Super Nintendo na época? Recentemente, você acha que tá valendo quanto um Super Nintendo? Hoje, na Hashtag 2, você vai descobrir... Quanto custa... Faz o U! Rapaziada, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador E agora eu vou mostrar pra vocês no site do Mercado Livre, eu digitei aqui Super Nintendo E eu separei pra vocês aqui 30 anúncios, tá? Primeiro anúncio é esse Super Nintendo, um controle, uma fonte, um cartuchinho Sai por 689 reais Segundo anúncio, o Borracha aqui tá vendendo a 290 reais Somente o console, tá? Então aqui a oportunidade tá voando e a tampinha dele tá amareladíssima, tá? Nosso terceiro anúncio aqui, ó É esse Super Nintendo, tá? Vem com 3 cartuchos, uma fonte, um controle O Borracha tá pedindo aqui 460 reais Tá lembrando? Ó, esse aqui já começa com a quina quebrada, pai Ô, delícia, mano Não tem adesivo, tá? Aqui, ó Somente o console e o Borracha também tá pedindo 360 reais Vale ressaltar que aqui eu tenho anúncios, mano Com preços exorbitantes Desde da caixa simples, né? Até a caixa... Desde sem caixa até os completos com caixa, né? As edições especiais, separei E pra quem não sabe, no mercado livre os caras também vendem adesivo de Super Nintendo Eu não sabia que os caras vendiam isso, né? Às vezes você tem um Super Nintendo todo arregaçado, ó Custa 35 reais os adesivos mais o frete, né? Vai dar mais uns 50 e poucos reais aí, dependendo de onde você mora, né? Tem aqui esse outro Super Nintendo aqui, ó Amareladinho, o controle tá 100% ali, como vocês podem ver Né? Ixi, olha só, mano Que delícia, mano Quanto será essa oportunidade? 420 reais, mano Aqui, opa Aqui é um Frieza Gold, né, pai? Aqui já tá amareladinho, mano É mó do Deus, mano Cê é maluco, né, mano? E outra Esse aqui é um dos anúncios até legaizinhos do mercado livre Por quê? Porque até não tá um preço, tá mais acessível 350 reais Colecionador, tá barato? Sim ou com certeza? Lógico que não, né? E aí a gente vê esse aqui O cara não se deu nem o trabalho de colocar É... 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 A foto original do console, tá? Quanto sai esse aqui? Esse aqui sai 649 reais A gente tem mais um anúncio aqui, ó A 780 reais já tá na caixa, né? Já tá diferenciada A caixa ali tá... Tá com os detalhezinhos marca de época Super Nintendo sem adesivo Outro ali, ó Que tá com... Meu Deus do céu Que demais! Tá, mano? Você é maluco, borracha Ele tá amareladinho 780 A gente vem pra esse aqui, ó Console Nintendo Fest Caixa americana Tá? Parece que essa caixa tá com plástico aqui Né? Não dá pra identificar Essa foto foi muito mal feita A caixa tá tudo rasgada Tudo detonada E quanto que o cara pede nessa oportunidade? 750 reais, mano Pô Mano, eu vou mostrar pra vocês agora Um Super Nintendo Que é caro virado na peste Antes eu peço pra você Que é novo no canal Se inscrever Deixar seu like Porque isso me ajuda demais Beleza? E a gente vai tá fazendo também aqui É... Comparações de outros sites Porque a gente tá começando Esse quadro novo Esse aqui é a Hashtag 2 Tá? E esse console tá saindo 900 reais Pai, confia A gente vai fazer aqui A Hashtag 2 Tá? As próximas hashtags Com outros sites Primeiro a gente começa Com o Mercado Livre Porque o Mercado Livre é referência O cara colocou logo Um M de Mario ali No roleto, tá ligado? Pra fortalecer Plástico Plástico bolelão É... Berso, tudo certinho Quanto sai esse aqui, ó O valor tá aumentando, hein? 900 reais Carai, colecionador Que demais, mano Cê é maluco E a gente vem aqui, ó Mano, às vezes o cara tem Só o console E ele quer comprar Uma caixa vazia Né? E aí os caras vendem As caixas vazias Né? No Mercado Livre Pra você que não sabe Eu achei bem interessante Separar esse anúncio Que uma caixa vazia Tá custando 75 reais Claro que ela é réplica Ela não é original Tem aqui um outro Super Nintendo aqui A caixinha tá meio detonada Ela tá meio, né? Em estado de guerra mesmo, né? Vixe, não Essa aqui tá toda fodida, mano Quanto que o cara quer Nessa aqui, mano? 50 contos, será? Mano, 900 600 reais, pai Não dá É muito dinheiro, mano Aqui o Borracha Ele colocou aqui É... Uma Mario All Stars, né? É o controle Nem colocou Mano, ele colocou Foto ilustrativa, pai Esses consoles Pra você comprar É estado de nervo 649 reais E vem surpresa, né? Depois que você compra Você pode ter certeza Que você vai achar surpresa E as emoções, mano Olha isso aqui, ó 649 A gente vem aqui Pra um Super Nintendo Baby, tá? Essa aqui é uma edição Capada do Super Nintendo Funciona também Vai rolar alto joguinhos Né? Mas geralmente Esse daí tem entrada só RF, né? Quanto custa um Super Nintendo Baby? 900 reais Aí tem mais anúncio A gente vai fazer um vídeo Só exclusivo dele, tá? Inclusive vou deixar aqui Um vídeo aqui Pra você ir acompanhando As últimas atividades Aqui do canal Do U Colecionador, tá? A gente vem aqui, ó Super Nintendo 900 reais Aqui, ó Outro Super Nintendo Mil reais A gente chega aqui, ó 950 reais Mas esse aqui, ó Já... Opa Esse aqui já tá Completinho aqui, né? Já vem com... Opa Já vem com os panfletinhos Tá com detalhezinho Lá no isopor, né? Mas da hora A gente, próximo anúncio Aqui já começa a mudar O cara só postou uma foto Tá pedindo 1.800 reais, mano Aí não dá, né, mano? Tá com controle ali também Legalzinho, né? Controle sem fio Né? Aqui, ó Esse outro console Ele tá custando 1.100 reais Tá bem completinho também A gente vê aqui O nosso próximo anúncio 1.200 reais Vendedor colocou aqui Uma caixa aqui É... Colocou a caixa aqui Tudo certinho e tal Né? 1.200 reais, mano É muito dinheiro Num Super Nintendo Esse aqui, mano Da hora Tem uma parte... Opa Esse aqui é um anúncio legal Tem uma parte fitinha aqui E tal, certinho Né? 1.300 reais A gente vem pro nosso próximo anúncio O vendedor colocou foto ilustrada 1.300 reais A gente vem pro próximo anúncio aqui Ah, esse aqui é o mesmo Perdão, gente Próximo anúncio O vendedor colocou 1.300 reais Foto ilustrada Do rolê Né? A gente tem outro anúncio aqui Com dois controles Tudo certinho Né? O vendedor colocou 1.300 reais, mano Você é maluco, mano E outra Agora que o bicho começa a pegar Porque esse Super Nintendo aqui, ó Completinho Com manual Esse aqui é diferente, pai Quanto que tá custando essa oportunidade? 1.550 reais, mano Que demais! Achamos aqui Um outro Super Nintendo Tá completo Tá zeradinho Tá com os adesivos Quase todos, né? Engraçado que a edição Frieza Gold A gente não achou mais, ó 1.800 reais Mano, tá muito caro Você tem coragem de pagar 1.800 reais Num Super Nintendo? Você tem esse problema de verdade? Põe pra mim no comentário Aí vai ter uns caras que vão falar Colecionador Eu já paguei, pai Respeita a minha doença É, cara É disso que eu tô falando Aqui, ó É o único que eu encontrei No Mercado Livre Com edição especial Donkey Kong Country Já o Donkey Kong Country Eu considero mais difícil De se encontrar, tá? Apesar que eu não sou colecionador De Super Nintendo 2.300 reais, mano Eita, mano Agora vai, pai Olha esse Super Nintendo aqui, ó Completinho Esse Super Nintendo não Esse aqui é o Famicom Pra quem não sabe Esse aqui é o Super Nintendo japonês Então Eu separei aqui um anúncio Só pra vocês terem uma ideia De quanto custa um desse na caixa 2.500 reais, mano Cê é maluco, mano Agora a gente tem uma edição especial Do Killer Stink Né? Esse aqui, mano Killer Stink é jogão, né, mano E a caixa tá bonita, né Opa Essa caixa aqui é diferente de encontrar, né Existem vários modelos Alguém sabe quantos modelos existem? Põe no comentário 2.500 reais Edição do Killer Stink, mano A gente vai pro nosso próximo anúncio Esse aqui tá completinho Tá zeradinho Tá bonitinho Olha como é Olha que delícia que tá, mano Aí você chega no preço, mano 3.399 reais, mano Cê é maluco A gente chega aqui no nosso próximo anúncio Aqui, ó Borracha tá vendendo completinho Delicinha Branquinho Com os cabinhos bonitinhos Mario World Quando cê vai ver o preço, pai Mano Confia, pai Faz o U, ó 3.999 reais, mano Cê é doido, véi, mano Chegamos aqui Nessa oportunidade Esse aqui é o segundo Super Nintendo mais caro do Mercado Livre, mano Ó Completinho Todos os manuals, encarte Tudo, tudo, tudo certinho O segundo Super Nintendo mais caro do Mercado Livre Quanto que ele tá? Em 3, 2, 1 Eita, cuzão, mano 7.200 reais, mano 7.200 reais, mano E chegamos na cereja do bolo O Super Nintendo mais caro do Mercado Livre, mano Ele tá completo Só pra vocês terem uma ideia Tá escrito assim Super Nintendo Super Mario World SNES Mario Bundle Novo A mais, mais, mais O cara colocou 3 mais Pra identificar que esse aqui é o mais completo do rolê E olha que legal, mano Que legal Que legal Eu vou passar aqui, ó Só pra você ter uma ideia Tem um borracha Que dá um parabéns pra ele Parabéns pelo produto Uma dúvida Na verdade Uma curiosidade Como o SNES Se mantém intacto Por tanto tempo Como conseguiu Um console tão conservado Boas vendas Olá Tudo Vendedor responde Olá, tudo bem? Com certeza Esse é um console Muito superior A média É diferenciado No rolê, pai Minha tia Trouxe dos Estados Unidos Em 1995 E Como eu já tinha o SNES Usado Acabei Por não utilizar Ao longo De quase 30 anos Então ele não foi Utilizado Então ele não foi Utilizado Para jogar Mas foi eventualmente Testado Com outros cabos De teste Os controles E os cabos Os mesmos Por exemplo Estão 100% Novos E lacrados No plástico Originalmente Nunca foram usados Desde a época De lançamento Mano Quanto vocês acham Que custa O Super Nintendo Mais caro Do Mercado Livre Pai? Vamos lá Em 3 2 1 20 mil reais O Super Nintendo Mais caro Do Mercado Livre Final Você é maluco Pai Você é doido Você acha que Esse vendedor Ele tem noção Do perigo Ou não? O que vocês acham? O console dele Está simplesmente Impecável É o mais impecável Mais zero bala Que existe No Mercado Livre É esse Agora eu quero saber Na OLX Põe pra mim No comentário Vou ficando por aqui Um forte abraço Vejo os últimos vídeos Do canal Se você não assistiu ainda Assiste o quanto custa A edição especial De Mega Drive Que está sensacional Valeu galera Tamo junto É nóis Recebem isso Cadê Que demais É nóis 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 É nóis